Maria Júlia, de 6 anos, já sabe escrever o nome. A mãe, Antônia, garante que a pequena adora estudar. Este ano, ela está matriculada na escola e não vê a hora de aprender coisas novas. Estou muito animada e eu quero que siga na escola muitos dias. Antônia é beneficiária do Bolsa Família. Ela e o marido estão desempregados e os R$ 427,00 que recebem todo mês ajudam no sustento das quatro filhas. Apesar do orçamento apertado, Antônia faz questão de que todas as filhas estudem. Eu falo para ela direto, para essas meninas direto. Elas têm que estudar muito. Frequentar a escola é uma das condições fundamentais para que a família do estudante continue recebendo o Bolsa Família. A baixa frequência ou a ausência escolar podem levar ao cancelamento ou ao bloqueio do benefício. A estimativa do Ministério é que mais de um milhão de crianças de seis anos que recebem o Bolsa Família estejam matriculadas na escola em 2017. O programa exige uma frequência escolar mínima de 85% da carga horária mensal para estudantes de seis a 15 anos e de 75% para estudantes de 16 a 17 anos. Quando não há frequência escolar mínima exigida, a gente tem um processo gradativo de efeitos que é aplicado sobre o benefício da família. Então, primeiro, na verdade, ela recebe uma advertência, não tem efeito nenhum sobre o benefício. Ela recebe uma mensagem, ela é avisada de que a criança daquela família não teve uma frequência escolar mínima exigida. Depois a gente tem um processo de bloqueio do benefício, suspensão do benefício e somente depois, com um acompanhamento da assistência social, é que esse benefício pode chegar ao cancelamento. Os pais devem estar atentos e atualizar as informações no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal para continuar a receber o benefício. A educação é tida como um dos principais fatores para que essa família supere uma situação de vulnerabilidade social. É esperado que, a partir dessas condicionalidades, as crianças tenham acesso a direitos e consigam ter uma escolarização e um acesso à saúde em um nível melhor do que os pais tiveram e, com isso, consigam interromper um ciclo intergeneracional de pobreza. E, com isso, consigam interromper um ciclo interno. E, com isso, consigam interromper um ciclo interno. A CIDADE NO BRASIL